Olá gente linda que me assiste, bom dia, boa tarde, boa noite, comprometido, Javier Miley vai chegar na cara da elite, papapá, ó senhor, obrigado porque ainda existem homens com H maiúsculo na terra, não se fazem mais homens como antigamente, mas Javier Miley é homem, mas é homem com H maiúsculo e senta porque lá vem história, se prepara povo meu, porque esse cara arrancou a cabeça do palhaço, Javier Miley da Argentina, presidente da Argentina, em sua reunião aí, dia 24 de setembro em Nova York, olha a culpa mundial da ONU, preste atenção, eu vou tirar de vez em quando por conta de direitos autorais, tá bom, mas escuta, escuta porque o negócio está caliente, escuta essa, para as autoridades das Nações Unidas, boa tarde, para com humildade, eu vengo aqui a dizer ao mundo o que tem que fazer, eu venho aqui com humildade dizer o que o mundo, não venho dizer o que o mundo tem que fazer, vengo aqui a dizer ao mundo por um lado, o que vai ocorrer se as Nações Unidas continuam promovendo as políticas coletivistas, que vêm com esse mandato, essa obrigação, essa chatice dessa agenda 2030, deixa eu tirar um pouquinho, daqui a pouco eu coloco de novo, tá, escutem essa, e por o outro, quais são os valores que a nova Argentina defende? Eu vim falar qual agora, os novos valores que a Argentina defende? Que todos os seres humanos nascem livres e iguales em dignidade e direitos. Todos os seres humanos nascem livres, em igualdade e direito? Criaram um fórum internacional aí, onde as Nações se reúnem para dissolver aí seus conflitos entre as Nações. Em vez de recorrer instantaneamente às armas, se logrou algo impensado. Ah, eles não têm mais autorização de recorrer às armas, mas aconteceu algo muito ao contrário, algo impensado, não deu certo. Tudo isso não fez que o flagelo da guerra desaparecesse, né? Juntando essas Nações todas aí para resolver conflitos, não resolveu, foi a nada. O resultado foi que passamos de ter duas guerras mundiales em menos de 40 anos. Tivemos duas G-Mundiais em menos de 40 anos, então pra que serve essa porcaria? Não serviu, foi pra nada. Em conjunto se cobraram mais de 120 milhões de vidas, esta organização deixou de velar por... E aí perderam as vidas? Os princípios esbozados em sua declaração fundante e começou a mudar. Começou aí os princípios e suas declarações, mas na verdade tudo começou a mudar. Eles têm uma ideia de que vão fazer uma coisa e fazem outra. Se transformou em um leviatã de múltiplos tentáculos que pretende... Se transformou em um grande leviatã com múltiplos tentáculos. Um polvo, uma lula. Se transformou em um leviatã, um monstro marinho com tentáculos. Cara, monstro marinho é pra devorar, tá? Puts, grilo. Deixa eu botar de novo aqui, que a pouco eu tiro um pouco mais. Vai, fala. Agora não só tem que decidir o que cada nação deve ou não deve fazer, Sino também como devem viver todos os cidadãos do mundo. Agora está ditando as regras para todos os cidadãos do mundo, cidadãos. Assim, é como passamos de uma organização que perseguia a paz A uma organização que lhe impõe uma agenda ideológica Saiu de uma agenda que seguia a paz para uma que impõe Lógica a seus membros, um modo de vida Impõe um monte de coisa aos seus membros, um modo de vida Determinado Um modo de vida determinado para todo mundo. Então virou uma ditadura, né? Quero ser claro na posição da agenda argentina Eu vou deixar bem clara agora a posição da argentina Para vocês não terem dúvida O que a argentina pensa sobre isso Agenda 2030, aunque bem intencionada em suas metas Não é outra coisa que um programa de governo supranacional Agenda 2030, o mais bonitinho que seja Não passa de um programa De corte socialista Tentam resolver os problemas de modernidade Com soluções que atentam contra a soberania dos estados-nacionais Tentam resolver os problemas Espera aí que eu vou tirar por conta de direitos autorais Vai falar E violentam o direito à vida, à liberdade e à própria idade Atentam contra o direito da vida, da liberdade e da De as pessoas Das pessoas É uma agenda que pretende solucionar a pobreza, a desigualdade e a discriminação É uma agenda que diz que vai erradicar a pobreza, a discriminação O único que faz é implementá-la Uma organização que nasceu para defender os direitos do homem É a principal agenda que sai violando tudo Tipo, fala, a Bíblia fala, fala como um cordeiro, né? Chega e escorre o melzinho aqui no cantinho Mas na hora de agir é como um dragão É o leão Essa mesma casa que diz defender os direitos dos seres humanos Defende ditaduras como Cuba e Venezuela Cuba e Venezuela sem o mais mínimo reproche Sem estrutura Essa mesma casa que diz que defende as mulheres É a mesma casa que permite que essas mulheres sofram Violência em seus países por mostrar sua pele Não toma partido de nada Diz que defende, mas não defende Esta mesma casa, sistematicamente, se há votado em contra do Estado de Israel Que é o único país do Medio Oriente Que defende a democracia libera Esta mesma casa diz que está a favor de Israel Mas votam contra Israel Que é o único país do Medio Oriente Que defende a democracia libera Mostra-se uma incapacidade total contra o terrorismo Ou seja, a estratégia zero No plano econômico Se han promovido políticas colectivistas Que atentam contra o crescimento No plano econômico É cheio de Doutrina e colectivistas No plano econômico Tira de você o direito de propriedade privada Nem sua casa Mas você é dono da sua própria casa Aí ficou difícil Essas políticas econômicas só atingem os países mais pobres do mundo São eles que se lascam Não deixa nem que você possa gozar dos seus próprios recursos Do seu país para sair em adiante Tipo Brasil, Nióbio, coisas assim A gente não tem direito nem o que nós mesmos temos Nossa, cara Cara, é bom Se ha promovido, además Uma relação tóxica entre as políticas de governança global E os organismos de crédito internacional Eles criam aí organismos tóxicos De uma relação internacional Existindo-lhe aos países mais relegados Que comprometam recursos que não têm em problemas Pegam os países mais pobres E com essa relação tóxica internacional Força esses países mais pobres A adquirir recursos Dos quais eles não têm Ou é vetado a eles recursos Obrigam eles a adquirirem ou aderirem programas Que eles não necessitam Tudo para promover a agenda das elites globales Uma organização impotente para dar soluções Olha a cara do povo O povo está amando, né? Escutar que eles são incompetentes Que dizem que fazem e não fazem nada O povo está amando Escutar um negócio desse Incompetente sobre os conflitos globais E aberrante invasão russa à Ucrânia Na G da Rússia e Ucrânia Que custou a vida de um monte de gente Mão de 300 mil pessoas Dejando um tendal de mais de um milhão de heridos Mão de 300 mil pessoas Mão de 300 mil pessoas Uma organização que em vez de enfrentar esses conflitos Invierte tempo e esforço Em imponer-lhe aos países pobres Em vez de enfrentar os conflitos Eles estão preocupados Em espremer os países pobres Como e devem produzir Com quem vincular-se Que devem comer E em que creer O que que eles devem produzir Se vincular Comer 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 O que? Comer E em que creer O que que vocês podem crer No que que vocês podem acreditar O que que vocês podem comer Beber e dormir Estão preocupados só com os pobres Como pretende dictar O presente pacto do futuro O que é redundado Na pérdida de credibilidade É o tal pacto do futuro O que vocês têm conseguido até agora É só a perda da credibilidade O mundo livre Os cidadãos já não creem mais Na cúpula da ONU Vocês já não têm soluções nenhuma Para os problemas reais do mundo Vocês nunca tiveram Quero fazer uma advertência Estamos ante um fim de ciclo Opa! Estamos no fim desses séculos Vocês escutaram isso? O que que ele sabe? Estamos no fim dos séculos O que que a baiana tem? O que que ele sabe, gente? Escuta que eu vou botar ele Para repetir isso aí Quero fazer uma advertência Estamos ante um fim de ciclo Estamos no fim dos séculos Aceita essa realidade E muda de rumo Estamos no fim dos séculos Aceite essa realidade E toma prumo Muda de rumo Ou vocês vão se lascar Cara, te amo Te amo, cara Meu Deus Meu Deus Tá faltando um homem assim Pra chegar lá na ONU E falar isso tudo Caraca Esse aí é com H maiúsculo Tender, persistir En el error De una agenda Que ha fracasado Vocês estão insistindo No erro De uma agenda Que já fracassou Agora A Argentina Ha decidido abraçar As ideias de liberdade Abraçou as ideias De liberdade Esas ideias Que dizem Que todos os cidadãos Nascemos livres E iguales Ante a lei A ideia é De que todo cidadão Nasceu livre Diante da lei Que temos direitos Inalienáveis O otorgados Por o Criador Nossos direitos São Indortogáveis Inertogáveis Imutáveis E foram dados Pelo Criador Eu gosto Quando eles falam Isso aí Isso aí Irrita mais Entre os que se encontram O direito à vida A liberdade Direito à vida Direito à liberdade E a propriedade privada Você é dono da tua casa Você é dono da vida Você é dono dos teus filhos Esses princípios São também Os princípios Que guardará Nuestra conduta internacional A partir de agora Esses são os princípios Que nós vamos guardar É a nossa conduta A partir de agora Ou seja Não o que vocês querem É isso que a Argentina quer E é assim Que ela vai agir Dane-se vocês Creemos Na defesa da vida De todos Da propriedade privada De todos Creemos A liberdade de expressão Para todos Liberdade de culto De culto Cara Não fala essa palavra Da ONU Que eles ficam bravos Fala criador Culto Bíblia Para todos Para todos Liberdade de culto Liberdade de culto Para todos Que ela promueva E quanto consenso Tenga essa instituição E não importa Para esta nova instituição Não só neste pacto A gente não quer seguir Mas na criação De uma nova instituição Tchau Agenda da liberdade Que Deus bendiga De insatisfaction Desse povo Escutando Vocês são estupindo A incompetência Vocês não acabaram Com a guerra Vocês não protegem Israel Vocês tiram O direito do ser humano Vocês só Tira a liberdade financeira Vocês fazem censura Cala a boca Cara Vocês são estupindo A incompetência E não servem mais Para nada E a agenda De vocês Fracassaram Esse pode Quem pode Pode né Quem não pode Se sacode Graças a Deus O mundo está mudando E ele está convocando As nações A assinarem Um acordo de liberdade Ou de escravidão Porque esse povo Que se alimenta Do caos Não pode estar Tudo livre e feliz Tem que estar Debaixo do jogo Entendeu Escreva aqui embaixo Gostou Ou não gostou Ou odiou A ordem né Esse povo Quer botar a ordem Em cima do caos Beijo Vamos todos vocês Até a próxima live Tchau tchau